Olha só então, agora a taxa Selic está a 13,25, isso significa, principalmente para quem é meu aluno da comunidade Mapa de Investimentos, olha só que interessante que ficou, se a taxa Selic é 13,25, a taxa do CDI agora é 13,15, 110 a mais, e o que isso significa para a gente? Vamos pegar um exemplo do primeiro investimento que qualquer pessoa consegue fazer, que paga 110% do CDI, significa que ele vai pagar 14,46% ao ano. Isso ao mês, significa 1,13, 1,13 ao mês, mas tem um imposto de renda, então vamos lá, e é isso que eu estou falando só do primeiro investimento, o início é a nossa base agora, porque dá para ganhar mais, aí se a gente for tirar o imposto de renda de 0 a 180 dias, é 22,5, você vai ter essa rentabilidade aqui, 0,88, de 180 dias a 360, essa outra aqui, aí de 361 dias a 720 dias, 0,93 líquido, já descontado o imposto de renda, e acima de dois anos, acima de 720 dias, o líquido já descontado o imposto de renda, 0,96, quase 1% líquido.